Você já ouviu falar em normose? Normose é o hábito de fazer tudo que é normal. Nem sempre o melhor. Por exemplo, é normal pouca gente se dispor a ajudar um cego a atravessar a rua. É normal você entrar num elevador cheio de gente e não cumprimentar ninguém. É normal você não saber o nome daquela mocinha que lhe serve o pãozinho na padaria há muitos anos. Isso é normose. Vamos lá, faça o anormal, seja diferente. Cure-se da normose fazendo outras pessoas mais felizes. Agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Apoio. Endocentro. Endoscopia digestiva, respiratória e muito mais.